Eu morrido, pelo menos até onde eu... ... por conquistar meu sonho... ... até agora... ... de criar um estado de anarco... ... a nação de Santa Blanca Vou entrar na sua sessão aí, Gabriel Tá ok Ah, tá... pra Nintendo tranquilo Você vai ver na hora que tiver na gameplay... ... os tiros, a voz, se a voz tá aparecendo... ... por exemplo, se eu tiver falando aí, você tá me ouvindo... Ah... ... e... ... é o Stylus, né, o LS? Isso E se você tá ouvindo o jogo também, entendeu? Uhum Tá em 1080 aí, como é que tá? Tá, eu tô colocando 1080 aqui Tem mais que 1080 aí ou não? Só tá com 1080 o máximo Deu um bugzinho aqui no jogo Iiiiish Já tô caindo por debaixo do mapa Ah não, bug nesse jogo é normal, estranho seria se não tivesse Eu vou liberar a tela aqui, ó... ... ao meio de você conseguir ver o que eu tô vendo Eu pedi os Rebels para enviar um veículo para nós Ok Pegue seu helicóptero Tá ouvindo lá, tô te vendo aqui É... Esquisito o delayzinho que tem, né Cê fala aqui, depois cê ouve lá de novo Tá dando delay de quanto tempo, mais ou menos Acho que uns... Sei lá, uns 20 segundos Acho que não, acho que não Acho que não, acho que não Tê lá? Tê lá? Tô e não aí, tu levanta, ó... Ahn... Ahn... Já tá lá? Tá velho, não chega nem... E helicóptero? Tô e acho que é o meu helicóptero aqui Eu caí dele não Nossa, como é que você morreu aqui na base? Uai... Na verdade eu voltei pra cá pra base, eu morro... O mapa tipo, eu caí no chão, sabe? Ah... Tô debaixo do chão, assim? Te levantei Tá aí? Ahn... Tô ok Cê levantou ele agora? Levantei Cê levantou ele agora? Levantei Cê tem uma ideia? Eu tô assistindo aqui... Tá no helicóptero ainda, nem desceu o helicóptero Mas é assim... Tipo, assim, é um comboio... Seguinte, mano... Eu tô com uma arma aqui que ela destrói com um tiro... O carro... Aquela... A sniper... O que eu vou fazer? Vou passar na frente deles... Só que vou ter que esperar eles passarem aqui nesses vermelhinhos aqui... Que aqui é uma base, tá vendo? Um inimigo... Ahn... Eu tava dando uma pesquisada no jogo, né? É uma... Cê já conseguiu pegar esse sniper, né? Já Na verdade eu consegui pegar essa semana passada aí Cê tá que level? Tô tier... Tô... Já passei... Tô acima dos levels lá... Tô tier... Eu cheguei em 34, só que aí para de jogar... Parece que ele sobe de novo... Que ele começa tier 40 e vai até tier 1, entendeu? 1 é o mais alto... Aí eu tô... Acho que... 30 e... 9... Subiu de novo, ó... E aí, eu coloco... Meus pontos aonde? Ah lá, ó... Vou destruir, ó... Ó... Acertei um tiro no... No caminhão... Nível 4... Vai lá, vamo lá tentar... Pegar o... Ah... No YouTube só tá escrito a... The Division 2, jogando com amigos... The Division? Aham... Ah, eu tenho que mudar o título, ficou errado... Agora que eu vi... É que eu copiei de um... Pronto, então era do The Division... Caiu... Eu tenho quanto tempo para ir te buscar? 30... Não, mas não tem problema não se não chegar a tempo... Vou mudar o título aqui... Nossa... Preocupa comigo não, só de eu morrer... Que aí a gente volta... Os dois tinham caído ali, ó... Era os Rushing que estavam ali? Não, vermelho... É que eu não vi que tinha um ainda... Eu rushei... Missão secundária concluída... O cara tem um cachimbo, mano... Eu tenho... O cara tem um cachimbo, mano... Eu tenho... Cachimbo da paz... Atualizei o título... Depois vê se aparece... O cara morrendo lá... Mas dá cachimbo na boca... Atualizei, Almeida... Vê se atualiza para você... Ah, agora sim... Agora sim... Você está no helicóptero? Sim... Entra aí... Alô... Estou chegando... Estava meio longe... Está vindo a pé... Não tinha visto que você tinha voltado... Grabe, você está parado aqui do meu lado... Eu estava bugado... É o seguinte... Tem que fazer meio stealth... Você tem drone já? Tem... Como é que está o áudio aí, Almeida? Está dando para ouvir? Tranquilo... Aí você levanta o drone e marca os NPCs... Entendeu? Marquei um... Marquei outro... Seu drone está indo mais longe... O meu está upado... O meu está fullzão já... O meu é a bateria infinita... Vamos olhar... Rapidinho acaba... Está cheio de gente aqui... Se fosse fácil... É... Chegou a fazer streaming no Twitch também, ô Danilo? Não... No Twitch lá... Deixa eu dar uns recompensas para você aí, meu... Vou tentar fazer lá depois... Tem um programinha que faz streaming nos dois lugares... Vou ver qual amigo meu que estava streamando... Ele sabe... Eu ouvi o... O Maurinho falando que fez streaming lá... Diz que chegou a ganhar até... Não sei quantos dólares... A gente tem... Equipe? Ou é só nós dois aqui no caso? Enquanto está só nós dois... Ah... Ok... Estou tentando marcar os NPCs tudo primeiro... Eu estou vendo... Eu estou em uma pequena grupo de tangos... Tem um carro chegando aqui... Tem... Esconde... Não deixa de ver não... Deu certo? Ou você matou ali antes? Matei... Vixi... Tem muito NPC ali... O esquema é sempre que descer... Nunca ficar no meio da rua... Estou procurando em uma pequena grupo de tangos... Você está conseguindo me ouvir... Tranquilo? Te ver? Ouvir? Sim... Estou em uma pequena grupo de tangos... Estou em uma pequena grupo de tangos... Estou em uma pequena grupo de tangos... Estou em uma. Que laser não se faz... Que coisa não tem alguém? Acho que eu marquei tudo... Aqui, a esquerda aqui,ol Marquei tudo vamos lá agora... Aí é o seguinte, ó, eu tava tentando marcar sincronizado. Não, já tá tudo marcado Marcar sincronizado? Aí ó, eu cheguei pra gente fazer tiro sincronizado, só que a gente tem que marcar o NPC primeiro, você marcou um, né? Aham, você consegue marcar mais de um? Dois, é o máximo de pessoas que tá jogando Ah, ok Pode matar esse aí, que esse aí tá sozinho, não precisa nem de ser sincronizado Deixa eu trocar de arma aqui Ah, o dois, que é no caso pra me matar? Não, um Ah, ok Matou? Matei Como é que eu agacho? Fico... Contra Ah, tá Errei Errei Oh, shit Essa roupa aí pra ficar invisível, como que você consegue? Fazendo uma missão, silent, alguma coisa assim, não Mas pode passear na rua que ninguém vê você? Não V sim Aí ele só diminui o range de visibilidade Mas porra, pô Tô chegando ali Não 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 É Não 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 Eu Não Pô, tá meio ruim de sniper hoje hein, ó Daniel. Meio foda. Eu acertei vários até. Dizia ter sido pior. Ah, errei. Vem aqui ó. Na hora que eu fui atirar e recarregou. Legal, isso aí. Vou dar uma volta aqui por trás que tem um pessoal ali. Essas coisinhas verdes eu posso pegar tudo, né? É suprimento, isso aí você pega pra poder upar suas coisas. Você usa esse suprimento e as flechinhas azul que é ponto de habilidade. Eu tava já pegando aqui. Eu já tô com alguns pontos, 4 pontos na verdade. Você viu lá onde você upa as suas coisas? Sim. Aperto o I aí, aí você vai lá em cima em habilidades. Que que você acha melhor começar salvando? Drone e arma. Aí depois você vai pra físico e essas outras coisas. Tá ok. Vou pegar logo um Q que você tá aí ó. Derrubando a galera. Nossa mano, da onde você tomou esse tiro? Ah, lá de cima. Tem dois só, você consegue matar eles e vir me levantar? Tem um em cima aí. Esse prédio. Ah, ele baixou, ele desceu. Tem um em cima. Vai longe? Que barulha! Agora eu passei de salvar, só tinha esses dois? Uhum Pode vir Tô chegando já Pra mim você tá bugado aí Você tá debaixo do carro pra mim Você tá me levantando, tá? Tô Pra mim você tá 90 metros de mim Será que é lag dele? Alguma coisa Depois eu saio da sua sessão e volto pra você quiser Aí é o seguinte, você tem que encontrar informações sobre uma operação rebelde É ali na frente Acho que é aqui nesse prédio Tá aqui Localize invasões, suprimento, localize caixa de equipamento, localize operações rebeldes Qual que é? Cara Caixa de suprimento é bom Peça de arma é bom E pontos de habilidade é bom Rebeldes pode ir deixando pra segundo plano Você vai desbloquear coisa pra você Pra mim já tá desbloqueado isso aí Tem que sempre ficar de olho nos suprimentos Tem que sempre ficar de olho nos suprimentos Porque se não Mesmo que você pegue habilidade Você não consegue upar eles sem os suprimentos Ok Então tem que upar a arma Aí ó Tem mais três pontos Você foi em habilidade né Você vai em arma, drone, item também é bom Paraquedas, visão térmica Bateria, visão noturna ou alcance Alcance né Alcance né, melhor Pode ser Item Paraquedas, zoom Qual que é? Melhor Dá mais Tem mais dois pontos Drone É por aí ó É prontinho Vamos liberar essa galera que tá presa? Isso aí são os rebeldes, pode liberar eles Eles te ajudam Ação de história Marquei ali, você viu? Hum Não, peraí que eu já vou ver Tem um monte de bidades ali ô Daniel 21 bidades eu vi ali, se eu não for Tinha 21 para gastar Gastelas agora Não 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 E essas armas no chão? É a dos NPCs que vão cair Peguei Peguei suprimento aqui ó Beleza, vamos encontrar informação sobre uma operação rebelde que tá dando aqui pra mim, cara Ah tá ali ó Um quilômetro daqui, bora lá Um quilômetro daqui, bora lá É Quer de helicóptero? Acho que isso aqui não É um card Ele já tá com um jeito melhor do que eu pra dirigir A jogabilidade de veículo que é muito ruim Oi? A jogabilidade de veículo que é muito ruim nesse jogo É muito arcade né? Ah Tem uma cortada de caminho aí Deixa eu roubar o drone Ah que é o seguinte mano Nós vamos ter que roubar o helicóptero lá Mas não, não, não é não Mas tem essa opção então nós vamos ter que matar todos os NPCs pra depois Dois Fazer as coisas Só que os NPCs tem que marcar todo mundo Olha já tem um lá, um cara lá em cima Vou pegar suprimento aqui Eu jogo com um olho no jogo e outro jogo no mini mapa Ele é os dois Tempo todo né Ah cara Cara esse drone consegue ir bem mais longe Cara nós temos 5, 6 NPCs Então nós vamos ter que dar uns tiros sincronizados Aqui Aquele tanque ali você não consegue atirar nele não? Esse que tá descendo já era Ah mano, eu atirei, não pegou no helicóptero Só que acertou lá ó Tá vendo que vai pegar fogo? E eu não atirei nele O cara tava bem mais pra baixo A Almeida vai ver aí na live Eu não mirei no helicóptero mano O cara nem tava no Não tava dando visada com o helicóptero Mas enfim, vamo lá matar os cara agora Já pode ter já Pra mim você tá parado lá Tchau No Youtube não tem umas configuração de delay? Hummm Não O Twitch deve ter Porque Eu contei aqui O do Youtube tá dando uns 15 segundos É mas essa é a média mesmo Eu consigo pôr delay maior Isso eu consigo No Twitch é menos cara Levanteu aqui Aí Tá aqui ó Segurança 54% Influência 72% Produção 58% Contrabando 19% Tem um lugar que vê o mapa mesmo Não lembro aonde é Tipo um resumo do jogo Tipo um resumo do jogo Você fez metade pelo que eu vi É mais ou menos assim Eu só vou sair da sessão ou Ô Gabriel e aí eu vou entrar de novo pra ver se melhor esse delay Tá ok Tá ok Eu vou sair daman panhou Entra Tem um排ante Tinha Tá ok Tem um Tem um Tem um Tem um Tem que Tem um Tem um Tem um Você encontrou informação sobre a Operação Rebelde? Ah, já estou aqui. Quilo de informação. Tem outra ali então. Lá em cima também tem uma missão de história. Se você quiser ir lá naquela é melhor, porque lá tem mais suplementos para mim. Melhorou o delay aí? Acho que sim. Olha o Maiko aí. E aí, tudo bom? E aí? Agora fala pra nós, esse avião aí que pegou fogo, conseguiu pousar? Eu pulei dele aí, para comparar a queda. O que você acha? Eu subi bem alto, assim, para o paraquedas. Lá na refinaria. Aqui tem roxinho, Gabriel. Aqui é foda, mano. Aqui tem que tomar cuidado para não chamar a atenção dos manos. É, parece que deu uma melhorada. Eita, pior. Os roxinhos são mais fortes, né? Eles são mais bem equipados. Os roxinhos você fica sendo caçado, aí tem um nível de procurado igual no GTA, sabe? Quando a policia está te procurando. Então aqui o esquema é marcar todo mundo e matar stealth. E fica mais escondido aqui no buraco, porque costuma passar ronda. Entendeu? Ok. E aí, o drone está aqui. E aí, Michael vai entrar ou não? Eu estou subindo aqui. Ele está negociando para o jogo dele. O cara está invisível, olha só. Eu tenho um terceiro target. Cheater, né? Se for pets. O Michael é cheater também. É, eu sei. Pelo menos no GTA ele toma ban. Toma ban. O que é? O que é? O Michael tomou ban no GTA já? O que é? O Michael tomou ban no GTA já? Nem sei o que eu fiz até hoje. Sniper, no top da torre. Um tempo atrás eu comecei a jogar o GTA online lá. Mas, meu, começou a desanimar porque tem muito cheater lá. Ah, então. Eu entendo isso, cara. Os caras banando a gente e nem falam o porquê. E tem lotado de cheater o negócio. Eu vou entender. Aí o cara fica bilionário em 10 minutos e você se perde um meio milhão. Falta só um pra marcar que tá lá no fundo. Ok, esse é o Unicad Fire. Um tempo jogando o negócio. Aí quando eu consegui o carro lá top, me baniram. E aí a segunda vez também, não sei. Primeiro eu acho que foi as macros. Mas a segunda vez não sei não. Ah, será que foi macro? É só a única coisa aqui. Pode ter sido, não sei. Não, cuidado pra não atirar nesses que é lá, ó. Ameaça direta você errou. Mas a questão é a seguinte, se tiver outro perto ele vê o tiro, entendeu? Ah, tá. E aí a gente tem que fazer tiro sincronizado, ó. Agora eles vão vir atrás da gente, corre pra esconder. Vem pra cá. Segue eu. Porra. Puta vai ser foda aqui. A gente tá sendo caçado, relaxa. E a Almeida, como que tá a placa? Amanhã eles vão agir logo e vai coletar. Tô. No, liberta os rebeldes ainda não, porque senão eles vão chamar a atenção dos caras aí. Positivo. Aí é o seguinte, ó. Aqui a gente vai tentar matar aqueles dois, ó. Vou marcar um e vou marcar o outro. Deixa eu só recarregar. Ok. Só que na verdade o dois não tá visível. O que é que acontece? A gente atira ao mesmo tempo e mata os dois sem chamar atenção, entendeu? Mas pode matar o um aí, que o dois não tá visível. Tá ok? Pode matar? Pode. Um. Não erra não. Deu bug aqui, bem velho. Oxe, o bicho tá correndo. Não é igual um doido. Já meio tá parado. Deixa eu abaixar aqui. Não fui eu, hein. Você que errou. Fui eu. Duro. Eu acho que vai ver um monte de roxo, mano. Enfile com a gente. Ai! Oxe, não deu muito o problema, não, teu jeito. Ótima. Tão tudo tampado. Não, para O 2, você está visível com ele? Pera aí, pera aí Errou pra mim Não, eu assentei, mas eu não tiro o meu pelo jeito que eu não mato Sua arma não deve estar muito ocupada Caramba Eu vou atirar num... não, não é um Não, não é um Ah, aqui Não está dando visão não Mateus Tem que tomar cuidado que tem um aqui nesse outro prédio aí do lado, eu vou tentar achar ele Não, não é um Não, não é um Não, não é um Não, não Vai colocar o drone aqui no alto também E esse gato? Hum Tem umas gatinhas miando aqui Bom, vamos matar o resto dos NPCs aí Se quiser ir pegando as latinhas verdes aí Bom que é suprimento, né? Brasil, deixa eles outro gol aí? Ah é, o Brasil está jogando agora Vocês estão um pouco gritando? Acho que... É, a Monica falando faz gol Caramba, é semi-final mesmo Ai, que rapaz Tem uma zero pro Brasil Pode só mais um Eu vou... já estou pegando aqui Tem bastante coisa pra me pegar Ai Vou desligar a energia Pra nem precisar Vou libertar os rebeldes lá Eita Chamou atenção de alguém, parece Lá... lá atrás Peguei 500 mil Equipamento Ah, já vi uma ali Matei Vocês tem que ir na setinha aí Pegar o negócio Ah, não Mas eu tô aqui Seguinte Se eu for só parar aqui uns 5 minutinhos Que eu vou ajudar a Leticia Antes de trocar o Miguel Tô aí... Já venho rapidinho Eu... Não vou fazer nada Não, mas termina essa aqui Você ainda tem que terminar ela Pra mim ela ainda tá bom Não, isso mesmo É o... Já voltei Mic off Eu tava indo f***** Pende Merda João e Aswell Chiminal Não tô de caralho Ah Põe dão Põe dão Ok. Vamos lá. 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 libera o mapa também, né? Exatamente, isso mesmo. É uma missão, é isso, né? É... O braço direito de El Pupo vai até a mina de prata de Psy... Puc... Nossa, você vê essa explosão à esquerda ali? Ela não precisa de armas melhores, sabia? Corre atrás disso. Você vai jogando. Você tem que, quando aparecer aquele... hackear o computador pra você escolher de um a três lá, aí você tem que escolher a arma quando tiver. Então, eu escolhi na verdade um monte, tem muita coisa Que aí, a arma, o que acontece? Vai liberar um monte de arma aí no mapa pra você. Liberou bastante coisa. Ponto de habilidade... Eu vou pegando eles. Caixa de acessórios, habilidade... Por aqui tem um buraco aqui, ó. tá tudo laranja aqui. Porque o meu próximo-to-be-ex gosta de dizer quando em dúvida, perguntar alguém. Eu acho que ele deixou a palavra MOTHERFUCKER no final dessa frase. Quando se trata do meu ex, o MOTHERFUCKER é implido. MOTHERFUCKER? Os caras... tá tudo em cima, dois snipers. Eu vou subir ali, pegar esses snipers. E depois pegar os caras lá embaixo. Eu tenho olhos e um sniper. Isso nos traz a dez. Tango marcado, mas ele tem um civílio perto. O target é encontrado. Eu tenho um target caro com um chica. Tem dois em cima? É... Tem dois em cima? Tem dois em cima? É... Tem dois em cima. Tem dois em cima. Eles têm alunos ligados. Eu tenho olhos no sniper. Essa é boa de fazer, hein? Tem bastante, né? Eu tenho olhos no Tango. Ele tem um monte de balaço. 20, quase uma plato. Marquei o target. Olha o balaço. Caramba, cadê os outros snipers ali? Eu tenho o olho no capitão. Eu tenho o olho no tango. Ele tem muito fundo. Nossa, está muito cheio de gente aqui. Vai ser difícil fazer tudo stealth, viu? Vai chegar uma hora que vai dar ruim. O Mike também fica aí, viu? Tinha que quebrar aquele microfone ali, não? É, ele... O alarme, né? Tem que... Desarmar quando der. Cuidado aí que vai aparecer. E aí... Errou? Que que foi? Mata ele. Tô pegando. Isso é ruim, mas também não soltamos. Danilo, tá dando aquele bug da mira. Bosta. Nossa, mano. Tudo mal? Nossa, eu atirei, mas não pegou nele. Pegou alguma coisa. Ai, agora foi. Eu só tô com a armazinha. Não dá de ver. Ah, velho. Esse jogo tá foda, mano. Tava bugado aí comigo, Gabriel. Também eu não via ele. Eu via ele com muito delay e tal. Aí eu saí da sessão e voltei. Tem ponto de habilidade aqui pra mim, mano. Ele também, também. Aí, cara, não dá pra mirar. Ah, matou. Vou pegar ele. Nossa, o ponto de habilidade tá num outro ali, mano. Puta, ele não tem interligação, não. E esse ali? Esse é tudo. Atira nesse negócio? Nessa caixinha? Como é que marca? Ali, ó. Ah, isso é uma caixa de... De... Quando eles te veem, eles vão chamar a Reinforces com isso aí. Aí você tem a opção de destruir isso com um drone explosivo ou com uma granada atirando. É difícil, vai gastar muita bala. Ah, mas estamos em três, não vale a pena não? Ah, não sei. Aí, pronto. Tem que atirar no negócio de energia dele. Tem que atirar no negócio de energia dele. Pois é, lá mesmo tá direito. Não consigo acertar aquele rapazinho embaixo. Tem que pegar o ponto de habilidade. O que é que é? O que é que é? Vou ter que sair da sessão e voltar de novo. Tá bugado. É só pegar o ponto aqui. Ah, voltou, cara. Droga. O que é que você fez aí, mano? Só ir correndo. Agora tem que esconder. Que a galera vai vir em piso. Aí eu morri. Ah! Vai ter que interrogar o cara. É que o alarm tava sobreviver? Tenta estouar para o outro fora. Vou tentar. O alarme está desabilizado. O cara pegou um carro, vai dar falha na missão. Ah lá, foi embora. Ah, ele vai fugir. Se você quiser estourar o pneu. Já era. Carvalho perdido. Cara, eu vou pedir pra Nett trocar meus equipamentos pra ver se pode ser ele, sabe? Se não, acho que é a velocidade mesmo que tá ruim. Mas eu odeio esse modem daqui, ele é muito ruim, esse futeador. Achei que você já tinha pedido isso aí. Eu pedi uma vez, eles vieram, olhou, não. Não, mas eu quero marcar comigo aqui, entendeu? Marcar a missão lá de novo. Ah, já tá, né? Acho que eu vou pedir o helicóptero. Aquela hora ele falou que eu fui dedo. Por que você ainda tá pegando as manhã do jogo? Eu tô querendo parar em cima de um negócio desse, mano. Tô vendo, deu suspeito. Vai, 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 vai. Só suspeito. Um cara ali subindo. Ah, não vai ter jeito de parar aqui. 40 minutos já, 2x0 pro Brasil. Ah, essa a gente vai pra final, certeza. O FOMA não tinha ideia sobre o que esse cara Wagner parece. Como meu ex-pessoal gosta de dizer, quando em dúvida, se perguntar alguém. Eu acho que ele deixou a palavra MOTHERFUCKER no final dessa frase. Quando ele vem para meu ex, o MOTHERFUCKER é impliado. O drone está a avião. Deployando o drone. O drone está a avião. O sniper no portão. Tango número 3. Eles têm alarmes ligados. Estou procurando um pequeno grupo de tangos. Eu tenho olhos e um sniper. O cara tá voltando esse ali das escadas. Vou marcar qual que é. Esse ali é o 1. Se alguém conseguir matar, que eu tô com o drone ali. Tá aí. Onde? 1. O inimigo é encontrado. Só encontrou um com armas de submachine. Tá marcado por aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Não, não tenho visão dele. Ele tá atrás do... É, o rapaz tá desse mesmo. Tá vindo pra cá. Mata ele. O helicóptero. Ele tá do outro lado lá. Não tem um milhão dele. Se eu atirar nas pernas mata. Tocar de ar. Nem sim. Olha lá. Ele passou ali só. Então, sempre quando tu for dar tiro, aí a gente tem que analisar todo o ambiente pra ver se não tem outro inimigo perto, sabe? Deu a ameaça direta aí, alguém te viu, Gabriel. E deu seu nome. Não, deu um tiro aí, pegou num negocinho. Mas voltou, deu certo ainda. Olha, marquei o outro cara descendo a escada aí de novo. Deu o outro cara descendo a escada aí de novo. Tem que subir as escadas aí, mata. Calma, eu tô aqui, ó. É esse cara que eu vou matar aquela hora. Got him! Ele está morto. Ele está morto. Vou tentar depois desligar a energia, tá? Agora todo mundo vai ficar em alerta. Segura aí, ó. Periquita pra não dar ruim. O que é isso? Rapaz desse, quando tá na Thaesa, nem fala. Rapaz desse, quando tá na Thaesa, mal fala. Danilo? Já tá falando que eu falo muito, mano. Você viu? Normal. É isso mesmo. A gente tá usando ele sobre isso hoje. Olha, cara. Ó, cara, lá embaixo deu suspeito. Tá vendo, né? Piscando a bolinha, né? Dois aí, ó. Deu suspeito. Ó, foi ali melhor, que eu tô aqui embaixo. Vocês subiram? Sim, tamo em cima. Ó, Danilo, você viu? Cadê a usina? Cadê a usina? Eu já desliguei, já destruí a energia. Ah, destruiu? Ah, eu tô no dois. Tá no um? O um tá... Três. Não, calma. Ele tá movimentando. Eu não vou conseguir pegar daqui bem, não. Tá vindo muito pra cá. Eles subiram por aqui mesmo? Isso, falei escada. Vocês conseguem ver esse cara aqui da direita? Não conseguem pegar o helicóptero, não? Chama o helicóptero aí, a gente ir atrás dele. Chama o helicóptero, mas acho que não vai dar. Nossa, corre demais. Opa, tá isso. Isso é vazado, já era. Já era. Caralho, velho, que velho. Mas dá pra fazer stealth, mano. Dá, dá sim. Essa aqui é uma stealth. Mas não pode errar de jeito nenhum. Não. Eu tô com medo de... Atirar e não dar o dan suficiente, que nem aquela hora. Que sniper que você tá usando? Eu vou dizer aqui pra você já já, peraí. Melhorzinho, acho que é a... Como é que chama? M4 ou alguma coisa? Não, não é M4. Não, mas é ela... Não. É a M4. Vocês foram buscar aquela... Aquela outra, lá naquele... Na montanha? Não sei qual que você tá falando. A melhor é a M40A5, aí depois só... É isso mesmo. M40A5, aí depois fala você aí pra... Que eu tô usando, que é a HTI. BDC Desert Tech, que aqui destrói com um tiro. Carro. M40A5, aí depois eu vou olhar o mapa. Tava olhando ali, perdão. Se atirar em alguém perto do cara que tem que... Aí chama atenção. Ele derroga LV? Aham. A busca que às vezes tem que esperar os caras se movimentarem pra fugir as coisas. Acho que tá o cara aqui, mano. O cara já tava aqui. Tô caçado já. É, hoje tu... Pegou o avião, vamos atrás. Pegou o avião. Vem. Entra no helicóptero. Vamos ver que isso dá. Vai, Gabriel. Não quer entrar? Aí. Não quis entrar não. Tem um helicóptero atrás de você. Não é que eu estou sozinho aqui agora? Não é que eu estou sozinho aqui agora? Não é que eu estou sozinho aqui. Cadê o Mike? Cair, estou entrando de novo. O cara acho que parou aqui. Parece que sim, mas tem um helicóptero atrás de você atirando. Não só helicóptero, mas galera. Vou cair. Nossa, mas é muito NPC aqui. É, mas já vimos que dá. É, mas... Acho que não precisa. Dá para fazer tudo ali. Não, dá. Caso ele fuja, dá para a gente voltar e pegar o helicóptero. O problema é que agora está ficando de dia. Aí acontece, o NPC anda mais e muda a posição deles, entendeu? Ah, então é por isso que a gente já topou com ele de frente. Ah, o Brasil na final. Se ganhar o seu Neymar vai ser... Desculpa. Eu pedi os Rebels para enviar um carro para nós. Eu pedi os Rebels para enviar um carro para nós. Tem certeza que há muitos luzes e switches aqui. Os Rebels para enviar um carro para quem está ficando mais rápido. E aí... Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Talvez acontece se essa é a posição que estava no equipap, você está gostando do jogo? Jogando de G muita gente é legal pra caramba Ainda de tiro né? É, só que eu tenho que pegar o G Só que nem eu falei É um jogo bonito né? É um jogo bonito, olha só Também aqui está tudo no máximo Deixa eu tentar ver se eu não vejo nenhum NPC ali Olha, tem um ali na escada Não, já está te vendo Se é foda chegar por aí agora Tem um monte ali embaixo Tem que ir mais de longe agora Tem dois em cima Três em cima agora Tem que marcar outro aqui Tem que ir mais de longe 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 Ah, que massa Vou apagar esse alarme logo de cara Não dá conta de acertar aquele cara lá em cima não? Qual cara que você está falando Mesmo um? Ali um Ah, espera que ainda estou no drone Eu estou vendo ele aqui, mas estou marcando os caras ali Nossa, esses estão... Olha... Lá embaixo, marcando Olha... 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 Faltava com a arma errada também Matei ele Eu vi aí Matei... Matei... O cara aqui é o cara que é na nossa frente mesmo O cara que é na nossa frente mesmo Fiziu a batida Eu acho que ele deixou a palavra MOTHERFUCKER No final dessa frase Quando se trata da minha ex MOTHERFUCKER É implido Eu... Deu o cadáver encontrado É só ficar de boa Cadáver não chama não Olha aí Olha aí É... Agora já é Agora já é Agora já é Cadáver eu acho Cadê o cadáver encontrado Matou algum que... Outro que estava fazendo patro Deu ronda, viu Chama o helicóptero Chama o helicóptero O helicóptero tá aí atrás Aqui onde eu tô... Tá não Agora vamos... Tô tentando correr ali Pra pegar ele Mas tem muita gente Eu destruí os carros dele Já é Ele não vai fugir de carro não Não vai fugir Beleza Boa Só se tiver outro carro ali Ó vou morrer Cai Tem um helicóptero Não ele tá aí Eu acho que ele tá pegando outro carro mano Pegou Pegou outro carro Que tinha que eu não tava avisando Eu destruí os dois carros que ele tava tentando pegar Ah não ele tá a pé Tá a pé Tá a pé Tenta interrogar ele Ele tá subindo Ah ele vai pegar o caminhão Corre, corre nele Tá pegando o caminhão Aí já vazou do caminhão Vazou do caminhão Tô me atirando pra caramba aqui meu Ele tá indo a pé mesmo Deixa eu ver se eu pego ele aqui Tá descendo por aqui né Ele tá sentindo a cidade lá Quando eu foge de carro Vou pedir um helicóptero E vou lá no rumo dele É aí mesmo Interrogou? Só que tá chegando Um player Um NPC aí Ah não vai dar Ah O cara matou ele e eu Junto É deu alvo morto É O cara matou eu e ele junto O NPC Desceu e me matou eu e ele É Interrogando ele já Destruiu os carros Ele não foge Mas foi uma boa Se destruir os carros A gente Pode matar os caras de boa se quiser É mais fácil então Ou então Isso aqui é fácil O problema é que Como tá de dia Eles tão vagando muito Ou então se ele fizer o mesmo trajeto Dá pra ficar um lá embaixo E quando ele descer Dá pra pegar e interrogar ele Ó já tem que levantar o drone aqui Tá aqui pertinho Só ó já Certo Ok Não Tá payoff Não, ainda não, senão chama a atenção. Isso é só se ele estiver fugindo. Eu digo assim, se eu... Olha, tem um helicóptero roxo ai, cuidado ai. Oxi Maria... Alarm aqui. Estou procurando um target com algumas máquinas. Estou procurando onde os caras estão. Estou procurando onde os caras estão. Estou procurando 20 hostiles por meu conto. Estou procurando um helicóptero. E essa torreta ai não atrapalha a nós não? Estou carregando... Acho que falta só mais um. Que eu não consigo ver ele. Mas eu não acho esse cara. Ele é até bem lá dentro. Sei lá. Marquei. Ou... Beleza. Agora vamos fazer a estratégia. Vamos fazer o seguinte. Vamos vim... Limpando de trás pra frente. Em vez de matar os muito da frente. Porque senão vão encontrar o corpo. Entendeu? De trás pra frente. Que eles lá no fundo. Você fala? Olha tem um cara bem aqui. Olha em cima. Deixa eu ver ohal. Tem um cara. Na direita do helicóptero aí. Bola o helicóptero. Parece que o ex gosta de dizer, quando em dúvida, se perguntar de alguém. Eu acho que ele deixou a palavra MOTHERFUCKER no final dessa frase. Quando se trata do meu ex, o MOTHERFUCKER é indicado. Eu meti muito NPC em mim, então eu indo matar esse. Entendi. Como eu não tenho essa camuflagem, eu tô ficando mais atrás. Mas essa camuflagem, ela não impede de ver não. Ela só diminui o range de visibilidade. Entendeu? Exatamente. Eles subiram por trás? Subindo aqui ainda. Aí a gente tenta dar uns tiros sincronizados, matando de trás pra frente, sabe? Sim. Vamos pegar esses da esquerda primeiro, não? É um daqui atrás, ó. Tem que tentar limpar esses aí o máximo possível. Tá vendo lá onde eu marquei o Azinho? Tô. Tô avançando aqui pra tentar pegar ele. Achei. Ponte de batalha. Tem que lá em cima pegar aquele ponte de batalha? Tem que pegar aquele ponte de batalha? Pronto. Ponte de batalha. Um. Vou descer daqui da... A parada que já tava meio tenso aqui Ó tava com poucos NPCs agora E aquela torreta lá? Que torreta? Lá na esquerda, lá embaixo Acho que tem um cara nele Tem um cara ali dentro, já matou A internet tá ruim hoje Tá foda Ó cuidado pra matar esses na casa aí igual vocês mataram Que tem uns cara que fica fazendo ronda aí Entendeu? Tá ok Aí o cara vai ver o corpo Agora tem que ficar de olho ali onde você matou Porque se vir alguém ali e ver o corpo já é Então a gente tinha que ir matando de trás pra frente aqui, entendeu? Desliga a energia aí, mano Já desligou Ó tem Tem dois fazendo ronda ali, ó Tem três juntos Se matar um, o outro vê na hora Aham, o amaredinho vai ver Deixa esses aí por último Vem cá, alguém me ajudar aqui que aqui tem dois, ó Marcou três aí? Ó, algum viu, hein? Não fui eu Não fui eu Eu suspeita Fui eu, fui eu, fui eu O dois e o três, fala aí, mãe Relaxa que eles tão vindo, eles vão subir aqui Aí é só a gente pegar com a metralhadora Esconde aí, cuidado Cara Tô longe Deixa eles subir, mãe Eles tão subindo aí mesmo Cara, esse aí é um NPCzinho mais forte, né? Que ele tem um escudo É um blindado Fica até aqui atrás pra não... Eles vão vir de cá, Michael Cola aqui Tá vindo aqui, tá vindo aqui Peraí, espera, deixa ele virar a esquina Que aí a gente pega... Vai virar Cuidado, não atira ainda não Deixa ele vir, a gente tenta pegar na porrada que tá vindo o outro Beleza Eu tô vendo os dois daqui Calma, calma Os dois tão bem pertinho um do outro Eu vou no... Dois, Michael Na hora que tiver o três você mata Tô com o dois em vista Vai com o três, vai no três, Michael Já tô perdido em vista no três Perda, querida, Michael Beleza Passe aí, pô Vai, vai Vai, 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 vai dar nas costas dele Foi mal, Michael Tive que atirar porque ele tava me vendo Eu matei o três, tive que atirar mesmo Positivo Tem um ali que a gente não marcou ainda, cara Tive que tentar marcar esse mano Aonde? Peraí Peraí, não sai marcando todos não, senão a gente fica meio perdido Se eu jogar o drone agora vale? Ainda? Vale Só não pode deixar eles verem o drone O seu não tá upado com menos ruídos Então a gente tem que tomar cuidado Tá, vou ficar bem de longe Caramba Tô vendo mesmo Pra mim, sumiu agora aí Tá todo mundo Ah, é verdade, senhora não É Tá louco a pouco agora, né? Óbvio Ai, tão me vendo aí Ai, sai, sai, sai E eu vou te ensinar pra você Vamo Vamo Tentar descer, Michael Vamo E aí A gente pega os Mano ali Ó um aqui Vamo lá A direita Vai pra descer por aqui, ó Vou tentar matar esse ali de fora, Michael Ah, esse aí foi ele Qual, qual, marca aí, qual Mas o duro que eu tô com medo do Amarelin ver ele, mano Ó o de fora, marca ele Esse um Ah, eu acho que eles tão na mesma sala, hein É o que? A dentro da casinha? É, eu acho que eles tão na mesma sala O capitão e o cara Vamo lá, vamo lá Não mata ele não Eu também pensei nele Tem um aqui Eu vou sentar aí nele, viu Pera aí, pera aí Vem camuflado Vamo tentar ver onde eles estão, ó Tô indo, tô indo Tô passando Que eu já vi Vamo dar a volta do outro lado aí Na sua esquerda, Michael Vamo ver se achou Tenta matar stealth no F Ou, cê tem mina Cê tem mina pra pôr nos carros aqui, qualquer coisa? Cês fugir? Hum, acho que eu tenho Aqueles... Não, porque é muito carro, mano Eu não botei pra todos Eu tenho, tem três carros aqui, ó Dá pra pôr C4, não dá C4, talvez Eu pôr C4 Pra eu explodir depois Even if they don't like the word They don't get what they fucking want They don't make Millions of dollars A bond that should be broken Matei um na porrada Ok A grade atrapalha matar? Atrapalha, as vezes Tem que tomar cuidado Se for só a grade não Se for só a grade não Se tiver uma lastrinha da grade Alguma coisa assim Pode ser que dê problema Tem um aqui na... Acho que eu vou pegar na porrada, Danilo Tá vendo? Tá meio esquerda Só tem ele, né? E um lá em cima, correto? Tem... É esse aí você pode pegar, mas Pode pegar esse aí Ah Boa Boa Os civis começam a gritar igual uns malucos, cara Pensei que ia dar ruim aqui Mike, tem um aqui em cima Oi Ele tá, acho que descendo Precisava que você desse um cover Enquanto eu interrogava o cara É o capitão, você fala? É Mano, eu consigo matar o capitão Será que eu mato com ele? Tá, eu vou entrar pela esquerda aqui Onde que tá? Eu tô interrogando já o cara aqui Eu tô interrogando já o cara aqui Eu tô interrogando já o cara aqui Deixa eu te interrogar nele É que o capitão pode ser Tá, eu vou subir Espera aí que eu tenho um cara aqui na... Mata ele, então pode matar esse capitão Não, eu não tenho nada mais não Não, eu não tenho nada mais não Tô aqui com você, Danilo Pronto, já é Mata esse capitão Espera aí Três minutos Que que tem que fazer? Liberte Wagner Bora Tem três minutos Três minutos Nove É Ixi mano, vai ser foda Eu acho que ele tá Tá lá embaixo Vamo lá rapidão Vamo lá rapidão Eu diria que o Nidia Tem algo que perder Puta, tinha um documento aqui Vamo lá libertar esse Wagner logo e... Tem um helicóptero aqui em cima, Danilo No heliponto Tem um heliponto aqui Vai ter que pegar Pega aí É Vou subir aqui Vou tentar subir Eu tô indo aí Caramba O cara acelera o passo aí Pra você ver ele mata Calma aí Ele não... Eu não tô vendo Ele tá atrás da parede Ele tá descendo Matei o capitão Aliado detectado Aliado detectado Ele sobe Não Ele sobe Pra pegar o helicóptero É pro clara Do lado aqui Do lado aqui Ó, tem um documento aqui no chão Tem um documento aqui no chão Mas você tá contando o tempo pra libertar o cara Eu sei que era na mesma sala ali Cheguei Dirige que você é melhor vai Ih, entrei pra dirigir Aperta o scroll Aperta o scroll Já apertei Que merda Eu caí Eu tava chegando Gabriel, pera aí Que não vamos ali Que senão não vai dar trabalho Vai lá, vai lá, vai lá Ele tá ali embaixo Ele tá na mina Eita ferro Cheio de gente aí? Mais ou menos Essa merda era pra nós Nossa merda Eu só sei Temos todas as反 igrejas Vocês estão物 atacando Ele tá ruim Não vai dar bem Não vai darwhite Nem falar Eu não vai dar O que é? Eu não vou dar Então vai dar Que merda Ela SA vé Ele está Isso foi vai daughter Gabriel Tem peça de arma aqui, Danilo, pra mim Eu já peguei essa peça de arma Ó, passou o cara à esquerda Do galpão, onde que ele tá Consegue pegar? Eu vou tentar extrair ele Tem mais gente aqui dentro Eu não tô vendo Matou dois ali à esquerda Tem cara dentro do galpão, eu acho Tem, eles tão me vendo Eu vou ter que tentar pro outro lado aqui Eu vou tentar pelos fundos Ixi, não tem entrada aqui Ah, mano, me matou Aí, tá indo em você, mãe Mata ele Só tem esse, pronto Beleza Aí, tô caído aqui Tem mais um, por que que tá dando? É porque tem um aqui, não? Não, é lá em cima, é lá em cima Peraí que, tô chegando nele aqui Se ele me detectar dá problema? Não Não, só tô me Ir mais tranquilo Almoço, me seguiu? Meu Deus, meu Deus, obrigado, obrigado Mas, quem é você? Por agora, só conheça que nós somos as pessoas que te mantem vivo Eu pedi um helicóptero aqui pra eu te pegar, Gabriel Eu pedi o Pac-Atari pra enviar sua viajada Tem que extrair ele Aqui, ó Cola aqui, mãe Tô indo com você Opa, tem gente chegando Ixi, tá mesmo? Cola, cola, cola aqui é com metralhadora Tá, e que que eu, ele chega aqui, o que que eu faço agora? Aponha ele dentro do carro Olha, não, não Tá escrito soltar, será que é isso? Não, não Não, se suportar ele não cola Tá aí, opção, acho que Ah, raptar Isso Agora apareceu Você põe na frente aí que você fica com uma arma na cabeça dele Bora lá Pegar o Gabriel, né? Pera aí Depois tem que voltar aqui pegar essas armas ali É um encontro roxo ali Você consegue matar esse vermelhinho não, Gabriel? Aqui tem um trem passando bem no meio Aqui, ó Tinha um trem passando Aí não tinha como Que hora pro trem passar, né? Pois é, não tinha como pra pegar Vê se Inidia Flores Vem Pulpo is gonna steal from her Vocês pegaram aquele ponto lá? Entra, entra, entra Boa, 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 boa Boa evasiva Oi? Olha, tirada aqui não tinha como Tem É, é de lado é meio complicado Só que essa pistola linha aí é meio difícil Já aprendi, cara É Esquei Bueno Você pode pelo menos me dizer quem você é? Eu sei que você não é Santa Blanca Agora você está preocupado Você tem que contratar de contrato de novo? Em sério? Eu não tenho visto o envio Depois... Você tem um lixo, mano Você trabalha para Pulpo, não é você? Pera aqui de cima Ele e sua conta secreta Você tem um lixo, tem um lixo É bom que depois eu não consigo mais fazer essa missão, né? Tem que trazer o cara, mano Não, aí já está concluída pra você Coopera aí todos os outros bem Ah, bom, 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 não Não, 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 não E quem foi que você atrapou? Quem foi que você trabalha para Nidia Flores? Isso foi maluco Eles suspeitam que Pulpo Estão procurando contra Nidia Você me desculpa por um minuto? Pulpo e Nidia tem um para os outros, né? Nós precisamos usar isso para nossa vantagem Eles acham que eles acham que eles estão roubando de um outro Exatamente Precisamente Precisamos encontrar formas de fazer isso Nós voltamos lá Pegamos um intel que podemos usar para romper essa relação Ei, quem vocês disseram que vocês eram de novo? Pulpo's cousin Na sua mãe Pensão concluída Você não viu o vídeo de tudo, não? Não Eu vi Essa foi ótimo É a historinha, pô Do jogo É Ah, eu vou pegar um que está no meio do caminho Dois pessoas que trabalham com o mesmo homem Nidia e El Pulpo não parecem se gostar muito Eles são naturalmente suspeitos Mano, tem uma arma ali, ó É uma submetralhadora ali em cima Talvez para o Gabriel não vai ter, né? Tem uma peça de arma ali, de cano longo Tem um... Tem um cano longo aqui mesmo Acho que a gente está Pra mim não aparece nada Tem mais informações aqui, ó Tá cheio de informação importante aqui em cima Tem... Três pastinhas Mais um ponto de habilidade aqui onde eu marquei, ó Tá cheio de coisa aqui É que essa aqui foi a primeira missão, então Show É... Aquele ponto de... Aquele ponto está lá em cima ainda? Ponto? Que ponto? Não tinha um ponto lá em cima de onde a gente estava? Ah... Ou vocês pegaram ele? Tô tentando lembrar que ponto é esse Eu peguei em cima do... Em cima da... Do tanque lá, Daniel Aquele Ah, eu peguei Você pegou não? Eu peguei ele da outra vez Ah não, então é uma vez só Ah não, então já era Beleza Então vamo ali no C, ó Tem 5 já Vamo ali no C Caramba, já tá level 6 Que legal Missão dá muito level Vocês tão que level... É, o Max tá que level? É, eu já... Eu já... 20... 26 Danilo, 38 Não, depois que você chega no 30 Ele não pega level mais Ele chama tier Ah, eu já falei Aí é de 40 Aí você vai reduzindo De 40 Vai caindo Entendeu? Pra até 1 Só que todo dia ele zera E... que número? Eu tava 39 de novo Você sempre volta pra 39 Ó, vamo... Esconde aí, esconde, esconde, esconde Tá cheio de vermelho Deploying drone O drone é airborne Deploying drone Eu tenho outro tango O máximo que eu consegui jogar Eu acho que foi 32 Uma vez E que eu tava jogando muito com a ragaz Caramba, número 3 Calma é agora 5 Ah, então você vai perdendo o tier de novo É, na verdade, você vai perdendo Você vai voltar pra 40 Entendeu? Ok, isso aqui Ah, tá um carinha preso Deixa pra eu pegar ele depois, né? Ah não, esse cara por hoje Lá em cima tem muitos Eu não consigo chegar lá Aqui em cima tem documento, ó Tem 10 targets Ixi Dá bem que você tranquila Senão eu não consigo chegar nem metade de lá É, né? É bom... O drone é bom upar Ajuda muito Ó, acho que acabou, né? Não, tem um aqui pertinho de mim Ah, até mesmo Tem uma fumacinha aqui Eu só macho ele Achei Achei Bora Ah Porra, isso é hora do e-mail subir ali em cima do meu mini-mapo Será que vai ter que ser furtivo também ou já pode ser meio rampo? Tem uma porrada, mas pode matar aqui Nossa! Colou o dedo mesmo? É... Só pra ver se tava dando certo Ó, que pistolinha Eu jogo muito de pistolinha também Vou pela direita aqui O problema é que se chamar atenção aqui É, é cheio de cara 2 é ruim, né? Matar quando tem 2 juntos Ó Vocês conseguem me ajudar no 1, no 2 e no 3? Sem visão do 3, peraí Peraí que eu tô chegando no 3 Tô vendo Já tem o 3, já tem o 3 Então, fica no 3, não deixa eu te ver não Eu tô no 1 ou no 2, Mike Eu vou... Ó, o 3 a gente viu Mata ele, mata ele, mata ele Mata ele, mata ele Boa Tango down Eu vou tentar pegar a visão do 2, Danilo Calma aí Eu tenho 1 na visão Então pega o 1, 3, 2, 1 Tinha que ter esperado, cara Eu tenho que pegar Eu tento, posso pegar Ah, ele falou que bate Eu ia sincronizado Tiro sincronizado Ó Lá em cima na escada tem mais 2 3 Aquele lá, tem como ver ele ali de trás Peraí Aqui, ó Esse mesmo Tô vendo 1 ou 2, qual que você tá vendo? Preto? Colete preto ou... Deixa eu trocar só de arma. Eu tô vendo os dois. Eu tô vendo o de branco. Tá, eu vou no de preto, então. 3, 2, 1, foi. Faz. Cara, tinha um alumínio juntei aqui e ele ainda bateu nele. Beleza, agora pega as paradas que precisam. Cara, tem um comboio ali do outro lado que tá me chamando. O que é isso? Soltei o Sebeld aqui agora. Vamos pegar as informações aqui. Vem cá, vê se tem uma informação pra você. Tem um comboio ali mesmo de surgimento. Em cima dessa mesa aqui tem um celular. Do lado dos dólares aqui. We've got some accounting records for Santa Blanca, cash vault and barbechos. All we have to do is rob it, pin the blame on our good friend, Pulbo. Sounds easy enough. E ia aparecer um pão de habilidade aqui pra mim também. Ia aparecer o... Medalha de bônus. Medalha de bônus. Medalha de bônus? Estão prontos para trazer a mão suficiente para ajudar a avaliação. É, pra mim também tinha. Agora a missão ficou lá em cima. Onde que tá? Onde que tá? Os pontos de habilidade. Deixa eu ver se eu acho ele. Aqui ó, onde eu tô. Nova missão, ó. O assalto ao banco. É a continuação. Uhum. Tem um documento ali em cima também, onde tá aqueles outros NPCs. Como é que eu tô aqui? É... Também localizando... Tem uma escada dentro da casa. 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 Passou, passou, passou. Aqui ó, volta aqui. Aqui ó, mano. Aqui ó. Aqui ó, mano. Aqui ó. Aqui ó. Ele aparece só se eu chegar perto. Vamos pegar ali aquele outro ponto de... Aquele documento? Vamos lá, peraí. Quero ver um negócio aqui. O que que tem aqui dentro? O Michael já tá lá, mano. O espírito aqui, pô. Os meus amigos. Os meus amigos. Os meus amigos. Toma aquela escada. Cês. Cês tão namorando aí? Tava ajudando ele pegar os pontos lá. É porque não aparece pra lá. Sabia? É, eu acho que... Na verdade ele não aparece porque cê ainda não pegou a informação que desvenda ele, vamos assim. Aham. É. Eu acho que é isso mesmo. Cara, toda base tem um ponto fantasma. pra entrar então esse aqui pode ser por aqui não tô tentando achar que não tô achando nossa calma não era pra tirar não tinha outro lá na frente lá podia te ver mano o danilo a porta tá aberta aqui tem que analisar o ambiente eu achei que ia pegar um e o outro ou eu tenho visão de sem visão do outro ali acho que não levante que caralho a pistolinha aqui é má mano mata com tiro fácil eu vou pela esquerda tá dentro da casa não eu quero que eu destruí o gerador lá substração zinha o portão já abriu um acabou a energia pegou eu o gabriel gabriel o que é isso é ruim o que pega pega pra todo mundo é a o que eu não lembro ela tá um exclamação aqui dentro ó eu acho que vício deve pegar para todo mundo também suprimentos ou operações rebeldes suprimentos é melhor Mas eu estaria em um avião para a Bolívia na manhã. Também está vendo Danilo? Está bem próximo aqui da gente. Ou... De novo... Podia ter o X lá do The Division, que você corre sozinho. Eu sinto falta. Eu também. O cara roda muito lisinho. Ele é leve, né? Tem um C marcado ali, o Michael que marcou o helicóptero. Era o helicóptero não, exclamação. Era o exclamação ali, né? Tem dois exclamações aqui perto e essa pastinha. O drone está voando. O drone está voando. Acabou? Tem roxinho para trás ali, né? Esse ali é o quê que tem? Ah, uma combustível. O drone está voando. O drone está voando. O drone está voando. Ele está voando pra cá, ou não? Ele está voando para cá. Ele está voando para cá. Ele está voando ali. Ele está morto, irmão. Aquele helicóptero lá do Sochi deve ter mísseis. Tem três, dá para um para cada um. Vou ter que posicionar melhor. Eu tenho uma visão boa daqui. Vou tentar voltar aqui para pegar. Pronto, estou vendo todos. Quem está vendo todos? Espera aí rapidinho. Na verdade eu posso atirar só no 1 e no 2 e no 3 porque o 1 acho que vai pegar no helicóptero. O 1 eu consigo. O 1 eu também tenho visão. Estou no 2 e no 3. Vou tentar dar um tiro e matar os dois. Deixa eu tentar pegar uma posição. Eu vou até ver isso aí. Pode ver. Quero ver hein Danilo, vamos lá, vamos ver. Deixa eu só pegar uma posição legal aqui. Será que minha munição derruba esse cara? Vamos lá. Vou pegar os dois aqui. 3, 2, 1. Ah, não pegou os dois não. Mas pega. Acho que o ângulo aqui não estava bom não. Poxa, minha munição derruba esse cara. Achava que não derrubava não. Tem metralhadora? Não, não tem mano, isso tudo para nada. Cara, tem um monte de comboio aqui. Olha, tem uma espacinha de informação ali, Marcon. Ah, vocês pegaram o helicóptero dele? Eu não sabia que podia. Pega, pega tudo. Pera aí, pera aí, rapidinho. Vou pegar um ponto de habilidade aqui, ó. Tem inimigo também. Aqui tem um ponto de habilidade? Tem. Nossa, mano. Tiro na cara. Caiu. Quem caiu? O Danilo? Pera aí. Cadê o cara? Que matou. Tá, ele tá de trás da casa já. Pode vir. Ah, vou tentar salvar o Danilo aqui. Dá um cover, Gabriel, por favor. Gabriel tá do lado de ela matando. Já matei o cara. Já era. Já limpou. Acho que ele matou. Só pegar as paradas então aqui. Só. Tem que estourar a porta aqui. Um bruto. Aqui, ó. Essa medalha vermelha. Pegou? Marca o suprimento. Suprimento marca pra todo mundo, né? Marca. Agora esse ecóptero tem metralhadora. Dá pra gente pegar uns suprimentos aí no comboio. Aí rola. E esse azinho ali. Opa, pera aí que tem uma arma muito doida aqui no chão, ó. Não adianta pegar não. Ah, né? É, às vezes não compensa muito não. Não. Ela não. Ela não fica não. 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 Não, ela não. Ó, marquei um comboio ali. Bora. Pera aí. Ué, ele tá tampando a cara e não vê? Ele não consegue... Às vezes é ruim pra entrar nos negócios, né, mano? Porque buga, às vezes é. Cara, tem que eu tampar na cara, ué. É beijo, cara. Tá vendo muita poeirinha no olho dele. Vai de óculos, palhaço. Opa! 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 Ó o Danilo caçando treta, velho. Ah, esse aí é o helicóptero do comboio? Ou não? Não, né? É, então tá caçando treta mesmo. Eu tô com a arma do Rambo, ó. Vou dar um tiro. Deixa eu recarregar aqui. San Mateo. Antigamente é pra ver se eu for... Vamos lá, como ele tá aqui embaixo, ó, na estrada seguinte, galera. Seguinte, eu vou tentar destruir os carros do comboio, o... O Gabriel. E aí sempre tem um defendendo na frente e um atrás. Aí depois que o caminhão parar, eu vou precisar de vocês no apoio pra matar os NPCs e para... Não dá. Duro que aqui tem uma base vermelha. Todo mundo vermelho aqui, ó. Tá vendo? Tô querendo evitar dar tiro aqui. Deixa eles passarem por ela. É. Tão passando já, show. Aí aqui eu... Tem coragem. Vai. Não tem como não atirar daqui. É bem ruim. Eu tento, mas é bem ruim. Só quando ele tá muito barato, sabe? É não, é porque a mira não vira. Pronto, parou. Aí agora eu vou precisar do apoio talvez de vocês. Vai, desce aí, desce aí, desce aí. Deixa eu só matar um ali. Já foi, só tem mais um NPC. Aí eu desço, vocês... Opa. Pera aí, pera aí. Pera aí. Você jogou o granada. Pronto, já era. Você vai lá pegar agora. Não pode destruir o caminhão, senão você perde metade do suplemento, entendeu? Pode ser. Vou pingar os Rebels com a localização. Deixa eu ver outro comboio móvel. Ó, tem um helicóptero chegando aí, ó. Tem outro comboio ali em cima, ó. Marquei. E esse helicóptero roxo aí em cima de nós. Esse aí, né? Tá de boa. Tá de boa. Ainda pouco tava caçando em creme? Hum? Ainda pouco tava caçando. Depois fazer com o Gabriel, mas aquela missão lá pra conseguir a camuflagem. Hum, bacana, aham. Essa área é o que ela chama aqui, deixa eu ver. Então... Quando eu for jogar sozinho é melhor fazer as minhas missões mesmo, né? É as mais fracas aí que a gente já fez todas, entendeu? Esse helicóptero tá protegendo os mortos. Você vê um nível nas caveirinhas lá, quando você põe um mouse em cima do chefão lá. Ah, é mesmo? Ixi, a gente tá num nível 4? A gente tá num território de um... Não tô pago. É, atualmente é. Mas a gente tá fazendo missão desse cara... Aqui embaixo, ó. Tá vendo esse nível 3 aqui, ó. Bar... 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 É. Falta o roxo. Vou deixar o combo e andar mais um pouco para pegar um vermelho. Eles vão passar pelo roxo. Vem no helicóptero. Aí, agora já dá. Ah, é outro helicóptero. Agora só falta ele. Agora só falta ele. Agora eu tenho que construir esse helicóptero. Isso! Nossa! Caramba! Quem que estava com o mício ali, velho? Não era só... Eu não tomei tiro do helicóptero que eu estava atirando. Foi de outro. Será que tinha dois helicópteros? Eu não vi não. Eu também saiu. Mas o tiro veio de lado. Eu estava olhando e atirando para o da frente. Oxe! Ah, não era perto do... A gente não estava perto da... Podia ser uma base anti... É, podia ser da base deles lá. Faz sentido. Tinha um anti-aéreo lá. Que bosta, hein? Você já está no helicóptero? Ainda não. Está no load aqui ainda para mim. Eu estou aqui. Estou bem próximo aqui. Parar. O comboio está bem quieto. Ai, caramba! Não vem não, não vem não. Pronto. Consegui correr. Ele está em cima aí. Pode atirar no helicóptero? Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Deixa eu destruir ele mais, né? Ah... Fiz até muita perna. Ei, dá para agir a pena que roubou ele aí. Não, já foram embora quando eu destruir o helicóptero. Vou pedir um helicóptero. Está aqui o helicóptero. Ficou longe. Eles entregam geralmente nas estradas. Ou alguma coisa próxima. Vai, não quer entrar. Normal. Às vezes acontece. Nossa piloto, né? Danilo é piloto, né? Danilo é de fuga ainda. E encrenqueiro também, né? Encrenqueiro. Exatamente. Agora aqui nós vamos arrumar um problema. Porque meu helicóptero não atira. Olha o ati-aéreo. Isso é um ati-aéreo. Isso é um ati-aéreo. Subiro. Subiro, subiro. Mas pede aí. Está até oito segundos aqui. Eita, esse carro aí. Eita. Voou. Tem um cara atirando aqui. Estou me atirando também. Ué, os cara dropou aqui na nossa frente. Voou no carro. Ah, caramba. Pedi o carro errado, velho. Que bosta. Então, vambora. Entra aí. Entra no helicóptero. Bora, bora. Tem que dar o tempo aqui agora. Agora eu vou pedir uma picape. Um tiro para mim. Eita, está fumando aí um negócio. Hum? Um tiro para mim. Um tiro para mim. Não faça inimigas a la vista. Fuego! 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 Está perto das unidades dos roxos aqui. Foi aqui que eu caí aquela hora lá. Foi, é. Vou pousar aqui. Vai vir um roxo aí, mano. Fica meio que viado. Vão direto. Cai para o mato. Cai para o mato. Fui para o lutar. Vão chegar aqui na estrada. Já chegando. Já tirei... eu vou pegar em da cor tá pode ir pode ir pode ir é um droga vai 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 pode pode vai 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 eu caí porque que só eu que morri velho mentira eu morri também porque tava cheio de empecilho mas pelo menos pegamos o comboio não é isso é importante o vermelho é quando eles jogam granada morteira alguma coisa que a vermelha a área entendeu é exatamente para saber onde vai ser explosão também é qualquer coisa que vai explodir fica uma área vermelha no chão para você saber onde que é e aí você tem uma chance de correr da área vermelha bom terminar de pegar informação lá rapidão né e levamos que eu vou vou mais também amanhã eu acordo mais cedo você que hora que você entra lá sete sete horas e aí é o meu demora pra caramba minha gra minha placa de vídeo escorreu uma lágrima né é cara ele falou tão triste né cadê eu sei até aqui aqui tem aquele É o comboio ou o ponto de habilidade? Caramba, que difícil escolher isso. Comboio tá aqui próximo. Deixa eu ver. Comboio de comida? Vocês estão precisando de comida? Deixa eu ver. Eu tô... Eu... Eu tô precisando de... Comida, de sinal e de vida. O que eu menos tenho é comida. Ai, vamos pegar. O que eu menos tenho é medicamento. Mas vamos pegar na comida, então. Vocês estão precisando? Vamos lá. O que eu mais tenho é o fogo, que é 29k. Fogo não é óleo, né? É o combustível. É. Eu tenho 15k. Medicamento eu tenho 2650. Tá muito baixo o medicamento. Ah, tá. E aquele que a gente acabou de pegar foi medicamento. Se eu disser tava zerado. É, praticamente zerado. Isso mesmo. Tá bem, que eu só tenho 650. Mas o meu level é... O que é o play? Seguinte, vamos passar eles. Mas não deixa eu chegar ali não, senão... Vamos passar eles aí, eu paro na frente e a gente tenta matar eles. E aí, nessa cidadezinha que eu tô falando. Deixa eu passar ela. Dura que tem outra ali. Sandbags, barbed wire, observation posts. Rebels must be given send a block of hell. Bet these cartels assholes never thought they'd be spending their time dodging snipers and IEDs. Karma sure can be a bitch sometimes. Nível 7. Olha, eu vou tentar atirar no caminhão. Nossa, eu tava olhando lá minhas... ...habilidades... 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 ...bogou tudo. Já vai no caminhão e pega ela que senão vai... Roubada demais. Ela vai explodir. Explodiu. Explodiu, isso é estranho, mano. Cai. Todo mundo caiu. Cai também. Vem o pessoal da cidade? Tem um jeep lá atrás, Michael, ainda, que eu não tinha destruído. O cara desceu dele. Espera aí, eu vou tentar... Ih, me mataram. Que bosta. Entendi por que o caminhão explodiu. Eu dei um tiro, aí tem que pegar rapidinho, porque ele começa a pegar fogo e explode, entendeu? Porque a minha sniper explode ele. Nesse... Tem V5 aqui? O meu tá com V5 aqui, eu acho, habilitado, porque não tá passando de 60 FPS. Ah, não sei como é que vai fazer o FPS. Queria ver o meu. É que o meu uso Afterburn, né? O MS Afterburn, aí eu vejo ali do lado. Ah, você tem. Você tem que pôr aí também. Eu vou pôr depois também. Eu fico muito olhando a temperatura da GPU, uso dela, fan dela, CPU, temperatura, uso e frequência. Quanto de RAM e FPS. Humilde. D-Division 2? Ah lá, ó. Tá vindo lá em cima, ó. Ah, a manila, e se você... Tá aí mais ainda? Tá. Seguinte, galera. Tá chegando os man aí de novo. Eu vou atirar no caminhão que aí o comboio para, entendeu? Hum-hum. Mas não pode explodir se não a gente perde, né? É, só que tem uns NPCs aqui já, ó. Tá vendo, hein? Me ajuda a matar eles, vai. Vou no dois, três, dois, um. E cadê o comboio que não tá chegando, tá chegando? Ah, tem um helicóptero que atira aqui, ó. Boa, pega ele. Só que tem NPCs lá, vou tentar pegar em meio que na corrida aqui. Eu vou tentar pegar um blindado aqui. Vai dar não, cheio de NPCs aqui, mano. Agora que eu tô com o drone em cima aqui, ver se vou pegar alguém ali, ó. Acalma, um blindado aqui, ó. Alguém vem na metranca aqui, ó. Depois. Cadê? Já tô no helicóptero aqui. Tô aqui, ó. Cuidado pra não destruir o caminhão, hein? É, pronto. Tô subindo. Vai, Danilo, eu vou ficar aqui, ó, na frente. Onde que eles vão passar? Não, na estrada. Lá atrás, mano. Não, eles tão parado. Olha o carro aqui, ó, Danilo. Não, não é esse. Não, não é esse, não. Ó, eu tô indo pra lá, então. Será que eles bugaram lá? Deixa eu ver, eu vou te falar. Tô chegando aqui. Não, tão vindo, não tão vindo. Mas pode vir vindo que é melhor do que aí. Tá. Aí, vamos dar de frente pra eles agora. Pode destruir os dois blindados. Aí, fósseis, vai. Aqui atrás do caminhão agora, né? Pode atirar no caminhão? Não, cuidado que não é história. Tem que dar um stack pra ele parar. Vai no cara ali do lado, ali, que a gente evita. Atravessa ele. Pronto, agora ele vai parar. Parou. Oba! Se não parasse também, tropelei ele. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Marca, 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 marca. Não, eu vou um pouco. Explodiu? Explodiu. Mas eu vou pegar a metade aqui, espera aí. Mas pelo menos pega a metade. E a da seis. Deixa eu subir o gabriel. Entra aqui, ó. Entra aqui, entra aqui. Desce. Ah, bugou. Agora foi. Ih, tá bugado. Travou. Travou a... Bora, bora. Travou a... Target number 2. There. Third target. They're. Tango Mark, ele está um pouco perto dos civis. Tango Mark, ele está um pouco perto dos civis. Tango Mark, ele está um pouco perto dos civis. Tango Mark, ele está um pouco perto dos civis. Tango Mark, ele está um pouco perto dos civis. Tango Mark, ele está um pouco perto dos civis. Tango Mark, ele está um pouco perto dos civis. Tango Mark, ele está um pouco perto dos civis. Tango Mark, ele está um pouco perto dos civis. Tango Mark, ele está um pouco perto dos civis. Tango Mark, ele está um pouco perto dos civis. Tango Mark, ele está um pouco perto dos civis. Mas pega aí, vai embora, pega e vai embora, é o mapa. Pegou? Conseguiu? Olha agora, tem que fugir pro caminhão? É, você tem que seguir o mapa aí, só que eu acho que é pra trás, eu acho. Já tô chegando. Não, peraí, espera o GPS marcar, já marcou pra você? Já, já tá amarelo. É que vem pra gente, acho que não marca, Daniel. Entendi. Acho que só pra ele que tá dirigindo, eu acredito. Vai passar no meio de um monte de base aí, mano. Vai! Caramba! Você viu que o helicóptero faz rapidão, mano. Faz, foi muito rápido. Ó, 900 metros, hein? Eu acho. Você tem carteira? Rapaz, eu pedi um... Comprou a carteira? Comprei. Você pagou ela, né? Não, comprei, depois eu conto a história pra vocês. Ah, é verdade, você já contou. Mas eu não sei não. Eu tinha esse esquema de vender carta lá, mano. Onde que tinha? Peraí, peraí, peraí. Leve o caminhão de dinheiro para o esconderijo. Tá cheio de inimigo ali, mano. Peraí, peraí que eu tenho que dar uma volta aqui, ó. Sem chamar atenção? Como assim, sem chamar atenção? Então, Oscar... Ah, eu acho que ele entra. Eu acho que ele consegue entrar de boa. Ah, entra lá, entra lá. Entra de boa. Entra. A gente já não invadiu esse lugar aqui. A gente já invadiu esse lugar. Invadiu, invadiu. Só que agora ele tá desinvadido. Eita, porra. Agora eu acho que você vai morrer aí, tá? Será isso, cara, mano? O que que eu faço agora? Tenta é sair do caminhão. Eu não. Saia do esconderijo sem chamar atenção, puta. Ih, cara, agora fedou. Fica aí, esconde aí que a gente vai te dar... É. Eu vou fazer o seguinte, tá vendo aqui? Na frente do caminhão, eu vou sair por aqui, ó. Eu acho que tem um jeito aí de você sair mesmo. Tem um jeito de sair ali. Ótimo. Então... Deixa eu tentar levantar o drone aqui pra te ajudar, vamos ver. Vai pra pista, pra pista. Peraí. Peraí. Peraí, 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 peraí. Peraí que eu vou levantar o drone. Peraí, é. Pra gente olhar onde que estão os caras. Não chama atenção, não. Não afoba, não. Não afoba, não. Não, cara. Deixa eu ver onde tem a portinha aqui. Peraí, peraí, que nós estamos vendo. Tem uns aramparpados aqui. É, tem que achar o ponto fraco dali. Só pela frente que ele sai, pela portinha lá, Maio. Tem que ter fogo aí. Então tem que matar todo mundo. Não, não pode chamar atenção. Então, eu acho que não pode matar. Eu acho. É, eu acho que se matar vai dar missão falha. Mas dá pra você sair. Você vai ter que descer do caminhão, entrar dentro desse prédio. A minha direita. Tem uma portinha. É, só que aí você tem que esconder do cara. Peraí, peraí, peraí. Se eu der aqui, será que ele vê? Não sai, não. É, não dá, não. Acho que ele vai ver. Eu colocava bem colado aqui da porta. Tenta dar uma afastada, vamos ver. Devagarzinho, vai devagarzinho. Que aí você vai bem por dentro da porta. Aí vai ter um inimigo ali de frente à porta. Só que aí você vai agachadinho. Tenta dar o balão nele. Caralho. Você tá fazendo o que? Fechando. Ai, desci. Sem querer. Entra. Mano, que bosta, hein. Peraí, deixa eu ver se não tem outro ponto fraco aqui, ô Gabriel. Peraí. Deixa eu olhar aqui nessas cercas todas. Ai, mano. Pior que eu não tenho o controle dos dedos aqui ainda. Por ali não dá. Ô Danilo. Que gangue é essa aqui? Se a gente achasse um carro deles, dava pra entrar, pegar ele lá e sair. Boa. Como é que eu faço pra saber agora? Pois... Então... Deixa eu ver se eles falam... Fala, ó. Cartel Santa Blanca chama. Santa Blanca. Se achasse um carro deles, dava pra entrar. Ó, o seguinte. Com atenção. Ao lado aqui, tem uma... Tem um local. Será que eu não consigo ir por ele, não? Cara... Você tem que ser pela direita. Eu acho que é o melhor lugar, cara. Ó, tem tipo um... Vocês tão vendo? Tem tipo um colchão encostado no muro? Colchão encostado no muro? Onde eu... Onde tá o caminhão? Tô vendo. Se eu pular esse negócio aí, tem alguém lá embaixo? Não. Não. Não, ele deve ser aí. Mas não sei se você consegue pular ali, não. Porque tá com o arame farpado. Então, mas eu não vou pular pelo arame farpado. Vou passar, tipo, por esse aí. Não, tem cara ali na frente. Tem dois caras ali. Não, mas eu acho que você consegue agachar de encontornar eles. Só que você vai ter que ser bem stealth, mano. Ah, mas não adianta. Por aí é o pior lugar. Você tem que sair pela direita ali, cara. As vezes até subir no prédio e pular, a gente pegar com um helicóptero lá em cima, ó. Acho que vai ser a melhor coisa. Em cima do prédio? É. Mas aí não vai chamar atenção? Vai chamar atenção. Tem um cara ali dentro, né? Deixa eu ver que andar ele tá. Deixa eu ver. Tem um cara bem... Ai, cara. Não tem ninguém dentro desse prédio. Você vai ter que subir na escada do lado do cara aí, ó. Agachadinho. Entendeu? Afasta o caminhão ali beirando a escada e tenta subir. Entendeu? Tá. Eu tenho que pôr dentro, né? Você vai subir essa primeira escada atrás do caminhão. Ah, tá. Eu vou pra trás do caminhão. Ô, Danilo. Tem esquema do drone de distração, não tem? Mas não pode chamar atenção. Essa é a questão. Ah, verdade. Caralho. Ó, tem uma portinha bem aqui, ó. Não, não é na portinha, não. Você vai subir na escada aí. Ele só... Nossa. Fagaçada. Hum? Fagaçada. Ah, você não podia ter saído com o caminhão, mano. Pois é, foi o que eu... Ah. Caminhão ali, ele tem que ficar no lugar onde você deixou ele. Ah, entendi. Por isso, senão você poderia usar o caminhão pra fugir, entendeu? Pra sair. Não pode usar o caminhão. Puta, deixa a gente que tá com essa roupa mais camuflada. Acho que é mais fácil. Ou ele podia... O Vogue podia avisar isso, né, cara? É, o Duro agora a gente não tem nenhuma arma pra pegar esse caminhão, né? O jogo podia falar, tipo... Não use o caminhão quando você entrasse nele, entendeu? É... É sacanagem. Bom, vocês vão querer tentar mais uma ou vamos sair fora? Porque... Ah, vamos tentar, vamos tentar. Vamos? Então vamos fazer o seguinte. Eu marquei lá. É, tinha que achar um. Então... De metralhadora não, vamos ter que pegar o blindado. Vamos tentar com o blindado, vou pedir aqui. Faz assim, ó. Pega um helicóptero. E a gente procura um outro. Pode ser também. Demora, eu acho. Será que a gente não acha nessa base aqui na frente? É, todo helicóptero tem metralhadora, entendeu? Então, mas esse aqui do lado aqui não rola não, né? Só do lado. Vamos tentar, vai. Vamos pegar aqui o helicóptero, vamos ver. Esse aqui eu acho que não tem. Pô, esse helicóptero é mó bugado pra mim. Eu vou pilotar. Peraí, peraí. Aí. Você gastalhou aí no motor de cauda do helicóptero. Tava de olho aqui pra ver se ele ia rodar mesmo. Entende. Sem gritar, cauda livre. Aqui não tem helicóptero. E esse helicóptero aqui... Ah, eu acho que eu sei. A gente fez aquela missão lá, que era aqui. Mas tem um helicóptero aqui na cidade. Ali, ó. Perto da pastinha de informação. Já aproveita e pega a pastinha. É. Pô. Ali, ó, o helicóptero ali, ó. Tá vendo? Aquele helicóptero. Lembra aquela missão de... Proteger o... Pra pegar essa roupa aí? Vixe, tem um monte de cara ali. Tem. Tem. Calma, calma. Calma que ainda não é o filho. Vai ver de novo. Dá pra gente ir lá nele, não dá? Tem. Tenta marcar os maneiros. Jogar o drone. Drone vai indo. Eu tenho um atleta carregando armas de submachina. Tem um atleta em um atleta. Um atleta em um atleta. O que você espera? A partir da Madre Contoro! Vamos, senhores! Quem manda? Dentro dessas casas pode entrar? Tá vindo um cara que eu vou ter que matar ele. Tem rebeldes aqui, ó. Dá pra custar eles. Vou pedir a ajuda dos rebeldes aqui também. Vou pedir arma de aluguel. Pra ver até a diferença dessa bossa. Tem um comboio chegando aqui do lado. Acabou de passar aqui o comboio. Ah, é o da missão. É o da missão que a gente tem que fazer. Danilo, cara. Danilo, cara. O que a gente tem que fazer? O que a gente tem que fazer? Vamos na sua direção. Nossa, me matou aqui. Não vi da onde. Vamos ver se o rebelde me levanta? Não. Tá chegando aí. Eu também tô perto. O rebelde tá lá levantando a mão. Tipo, cadê? E tomando tiro. Tá todo lado. Dá cobertura aí. Matou o cara ali. Pode ir, pode ir, pode ir. Pode levantar. Tá me vendo, tá me vendo. Tô atacado. Já tá bem limpo. Ih, caramba. Quando eu falei. Pra pegar o helicóptero. Tem que pegar a pastinha ali. Já aproveitou. Ah, tem a pastinha. Verdade. Esqueci, desculpa. As costas. Tô atacado. Tô atacado. Tem um aqui, ó. Nesse prédio. Tem. Tem algum lugar aí. Também não achei ele. Já solto o rebelde aí. Pra dar mais cover. Nossa, dá help aqui. Ah. Achei que era inimigo. Aqui, ó. Nessa casa aí. Tô investigando já. Olha isso aí. O idiota vai ser make-up online. A receita tem um adeus de entrega? Vem, vem. Eu acho que ela ia comprar um computador nesse lugar. Se ele hack essa máquina, nós podemos fazer ela parecer que ela está escravando dinheiro. Boa ideia. Ele está aqui. E aí, Gabriel. Você achou que o Danila era frenético assim no jogo? O Danilo. O Danilo. O Danilo. O Danilo. O Danilo. Não olha nada, não. Que é time, mano. Capaz, pá. Tem um ponto lá em cima, hein. Depois a gente vai passar lá. Vou pegar ele, hein? Tinha que ver aqui se tem muito vermelho pra frente. Não, ali na frente ele deu muito! Nas costas que tem! Mike, vai lá, viu? Ó, desceu! Tá, é! Vai lá, Mike! Vamos lá, vamos tentar! Só, eu acho que é pra trás aqui Aquela hora a gente destruiu ele por aqui também, nessa reta Eu vou indo lá, eu vou tentar marcar os caras lá Tá, tem um cara morto aqui dentro, velho Como que isso não chama atenção? Tá dormindo né, tá morto Deixa eu tentar parar em cima dele, ponto Tenta aí antes Aí vê se ele vai vir Mas eu acho que vai dar ruim, cara Não, não tá dando não Deu não? Aí, vai Deu bom, deu bom Deu bom! Deu certo? Fala aí, Mike Caraca, velho Essa me impressionou, eu te juro O cara Tá carregando nós, Mike Danilo é foda, velho Levantar os drones aí Fica agachadinho aí, ô E aí, agachadinho fácil é subir no negócio É os dedos, os dedos tá duros ainda Não esquentou? Não Tá aparecendo Ih, Mike Tem um na escada, mano É o cara que... Nó, cara Não, ele tem que entrar por ali, ó E agora? Agora que são elas Vai ter que chamar Tocar a isca de extração Na portinha ali Pra ele entrar dentro da portinha E você Tentar subir a isca Eu mudei de assento aqui Mas peraí que ainda não marcamos todos não, viu? Eu tava olhando pro cara, acho Aí, eu acho que agora foi todos Deixa eu ver, foi Foram todos Seguinte, Mike Ó Vamos tentar ver o que que dá pra fazer Não tem como Acho que tem Acho que tem Vocês conseguiram parar o helicóptero aí em cima? Conseguimos Mike, o seguinte É Se você entrar pela portinha Dá pra você subir as escadas por dentro Entendeu? E ele tá de costa pra... Cara, mas agora, Danilo Vem cá onde eu tô Dá pra você vir agachado, talvez, Mike Por trás dos lados Beleza Tô indo Vem cá, Danilo Vê se você não consegue Vê se você não consegue Que que é? Olha aqui, ó Não dá pra pular aqui É sério? Entrei 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 Sobe a escada aí Sobe a escada Sobe tudo Pode falar ainda Tá Na hora que ele já subiu eu acho que não entro mais não Deu caçados por quê? Deu caçados por quê? Pra mim já tava isso aí O meu deu agora Vai dar, vai dar que ele já tá dentro da casa Duro que agora eu acho que vai chamar atenção na hora que a gente entrar no helicóptero Entra Chega aí, Gabriel Entra aqui atrás Espera aí Tava no drone Vou pro mesmo lugar onde eu estava Tô entrando, já tô aqui Vai embora, sobe, sobe rápido Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora Aí 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 sim Danilo viciado Nível 27 Uh Nível 7 Que isso é a dança da vitória com o helicóptero, Danilo? É F***ing hell Nuh 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 Ai caiu Ai Nossa Foi de propósito Bora aí Falou, galera E agora, como é que eu salvo? O que que eu tenho que fazer? É automático É só sair É automático Eu tenho como subir o tiro, eu esqueci, deixa eu subir aqui pra ganhar Os créditos de prestígio Pô, nós não foi lá pegar meu ponto lá em cima, ó Quer ir lá pegar? Vai, vamo Ah, você destruiu o helicóptero aqui Eu pedi os Rebels para enviar um carro para eles É, galera, esse aqui Nossa, onde entregou? Não Nem riba, mano Nossa Ela entrega na estrada, geralmente Olha que lixão, mano Que massa Nossa Ah, meti uma estrada aí Eu tô com oito pontos de habilidade Qual que é seu ponto aí? Marca aí que eu não sei qual que é não É lá em cima É lá em cima, o Mike sabe onde é Marca aí Marca aí Eu não tenho como marcar ele, eu só sei que tem ele lá Ahn? Como? É esse aqui, será? É esse aqui? É esse aí É esse aí É esse aí Ele tava em cima daqueles tambor grandes Ah, Danilo É na refinaria Refinaria É na refinaria É lá, ó Não é lá na frente, ó Vixe, refinaria Ali é na meia-frente Achou Porque agora vai ter todos os NPCs lá de novo Ahn, mas aí desce o helicóptero, ele pega e vaza Não dá nada, não Era perto da linha do trem, né? Aqui mesmo Minas Parveitos Ixi Tinha um papelzinho que eu não peguei aqui também Tem que pegar Eu peguei Ah, é aquele que eu falei, pega aí, pega aí Aí se não, o cara tá indo embora É É, foi esse mesmo É, foi esse mesmo É, foi esse mesmo Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá BOLS Caralho Caralho Cadê o papel aí? Tá embaixo, Danilo? Você lembra? Tá embaixo Tá Eita, os snipers lá Ah, é mesmo Mateus, nada. O Gabriel. Ah, tô indo pegar o Strain também. Cadê o Michael que caiu? Tá aqui embaixo. Você pegou? No pé da escada. No pé da escada. Você pegou? Não, ainda não. No pé da escada. Peça alguém, por favor. Deixe isso. De jeito, vou morrer. Helicóptero. Nossa! Eu esqueci que aqui vinha helicóptero. Aqui vai ter que fazer stealth, não adianta não. É, aqui é foda. Mas faz, amanhã. Belém. Vai demorar. Valeu, galera. Eu só... Só perguntinha. O que eu coloco aqui nesse ponto? Coloco em quê? Uai. Assim, eu coloquei no início drone e arma primeiro. Tá, então vou pôr drone e arma. Depois vou pôr físico. É, isso mesmo. Físico. Por último, eu deixava os rebeldes lá. Aí deu duas horas e quarenta de live, Michael. Boa, posta ela aí. Já. Ô, se eu subir um vídeo hoje... Foi na hora que eu comecei a live. É que você escreveu... É, ficou ded de vídeo. É. Eu já mudei. Fechou. Nossa granada é milestável. E aí E aí E aí